E falando ainda em Amazônia, mais inclusão digital para a população que vive na região. Foi inaugurada hoje a Infovia 1 entre Santarém, no Pará, e Manaus, no Amazonas. A rede de comunicação faz parte do Norte Conectado e é formada por cabos de fibra ótica submersos, que vão levar internet rápida a 3 milhões de pessoas. Do Amazonas ao Negro, do Madeira aos Igarapés, rios que sustentam a vida na maior floresta tropical do mundo e desenham um retrato único de um ecossistema rico em biodiversidade. Além da importância econômica e cultural para as comunidades locais, como a pesca, a agricultura e o transporte, esses rios vão levar também internet de alta velocidade a uma região que, historicamente, sofre com a falta de infraestrutura. Inaugurada nesta segunda-feira, a Infovia 1, que faz parte do programa Norte Conectado, vai levar conexão a cerca de 3 milhões de pessoas em 11 municípios entre Santarém, no Pará, e Manaus, no Amazonas. Com um investimento de R$ 1,3 bilhão, foram instalados 1.100 quilômetros de cabo de fibra ótica no leito dos rios. No Tapajós, a partir de hoje, deságua boa parte dos 1.100 quilômetros de cabos de fibra ótica que correm em direção até Manaus, passando por Curoá, Óbidos, Oriximinar, Juruti e Terra Santa, aqui no estado do Pará, governador Helder, e passando por Parintins, Urucurituba, Itacoatiária e Autazes, no estado do Amazonas. Dos rios, os cabos vêm parar nesse container, chamado também de data center. É nele que fica todo o equipamento de telecomunicações que distribui a internet para os municípios. O local onde Fabiana mora vai ser beneficiado com o projeto da Infovia 1, ela comemora a chegada da internet na região. Com a vida da internet, aí os nossos sorrisos e fones começam a ficar mais fortes, né? Porque ela vai ajudar bastante, não só para a educação, quanto para a saúde. Porque aí é um bargalo que a gente encontra em questão da comunicação para ter acesso na cidade. O projeto Norte Conectado terá ao todo oito Infovias, com 12 mil quilômetros de extensão. A previsão do governo é que pelo menos mais três sejam entregues neste ano. A iniciativa vai conectar 10 milhões de brasileiros em municípios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. É o estado se aproximando das pessoas e não as pessoas tendo que ir atrás do estado. É o estado que tem que levar o desenvolvimento a onde estão as pessoas. Antes de inaugurar a Infovia, também em Santarém, o presidente Lula visitou as instalações do barco hospital Escola Baré, que é credenciado pelo SUS, para levar atendimento médico, odontológico e educação às populações ribeirinhas de difícil acesso. No local, por conta da conectividade, Lula conversou por videoconferência com pessoas que já foram atendidas lá. O nosso sonho é conectar o Brasil inteiro, tanto na educação quanto na saúde. É muito importante que a gente consiga fazer chegar ao nosso povo, que a gente tem que melhorar a área da saúde e aos nossos estudantes, que a gente tem que melhorar a área da educação. E graças a Deus, os avanços tecnológicos permitiram que a gente pudesse conectar o país inteiro. E graças a Deus.